Com a retomada da economia, a arrecadação do governo também vem se recuperando, mas algumas receitas ainda não se concretizaram. E diante da necessidade de manter as contas públicas equilibradas e cumprir a meta fiscal de 2017, o governo anunciou nova redução nos gastos federais, da ordem de 5 bilhões e 900 milhões de reais. O contingenciamento vai preservar áreas essenciais, como a saúde, por exemplo, e poderá ser revertido com a entrada de novas receitas. Concentramos a estratégia do ajuste fiscal inicialmente na contenção das despesas, principalmente a principal medida, claro, é a aprovação do teto do gasto, que inclusive já está sendo aplicado este ano. Outras medidas complementares têm sido adotadas e novas medidas estão em discussão. Tudo isso está sendo feito no sentido de garantir a estabilidade econômica do país e garantir que nós tenhamos as bases sólidas para a retomada do crescimento e, portanto, o crescimento natural das receitas e correção dos déficits que hoje nós enfrentamos. O ministro também explicou o reajuste no PIS-COFINS sobre os combustíveis. O impacto é de aproximadamente R$ 0,41 por litro sobre a gasolina, R$ 0,21 por litro de diesel e cerca de R$ 0,20 para cada litro de etanol. O reajuste deve gerar uma receita adicional de R$ 10 bilhões e R$ 400 milhões aos cofres públicos. Essa medida de aumento de tributos foi tomada pela estrita necessidade. Nós estamos comprometidos com o cumprimento de uma meta fiscal para 2017 e, conforme já havíamos mencionado em oportunidades anteriores, nós só tomaríamos uma medida de alteração de tributos em último caso. Com esse conjunto de medidas, o governo avalia que vai cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê um déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017. Durante a apresentação do relatório, o ministro do Planejamento lembrou que esse déficit é explicado principalmente pelas despesas ligadas à Previdência Social e reafirmou a necessidade de reforma no sistema previdenciário do país. A natureza do nosso déficit fiscal é totalmente explicada pela magnitude do déficit da Previdência. Não fosse o déficit da Previdência, nós não estaríamos experimentando nenhum déficit.